Aqui está o novo Galaxy S6 Edge e você pode ver a maior inovação, o design em metal e vidro. Com tela Dual Edge e perfil elegante de 7 milímetros, ele encaixa perfeitamente nas mãos. Quando a luz reflete no aparelho, cria-se uma linda textura, vê-se um efeito incrível. Este é, sem dúvidas, o melhor Galaxy que já vimos.